Cidades do Vale do Sino são classificadas como risco médio de contaminação pelo novo coronavírus. Escoteiros de Campo Bom entregam protetores faciais. E veja também, CFCs voltam a atender presencialmente. Hoje é terça-feira, dia 12 de maio de 2020 e o Repercussão Notícias já está no ar. Olá! Cidades do Vale do Sino são classificadas como risco médio de contaminação pelo coronavírus. Conforme o modelo de distanciamento controlado no Rio Grande do Sul, apresentado pelo governo do Estado, as cidades do Vale do Sino estão enquadradas no grupo de cidades com risco médio pelo contágio do novo coronavírus. Baseado na segmentação por regiões e por setores de atividade econômica, o método prevê quatro níveis de restrições. As cidades receberam a cor laranja, o que significa estar com um dos dois cenários. Média capacidade do sistema de saúde e baixa propagação do vírus ou alta capacidade do sistema de saúde e média propagação do vírus. Pela classificação, comércios, indústrias e serviços terão que seguir regras de funcionamento menos rigorosas do que as cidades classificadas com a bandeira vermelha, por exemplo. Escoteiros do Clube 15 de Novembro de Campo Bom entregam protetores faciais para profissionais de saúde. Encontraram uma forma de contribuir no combate à pandemia. Esta foi a motivação que uniu o grupo de escoteiros Werner Senger e o Clube 15 de Novembro, ao qual estão afiliados, em montar e doar protetores faciais para profissionais de saúde de três cidades, Campo Bom, Novo Hamburgo e Igrejinha. No seu período de quarentena, os jovens das tropas Andrômeda e Tomahawk confeccionaram os protetores que vão ser entregues às secretarias de saúde dos municípios de Campo Bom e Igrejinha e aos profissionais da UPA de Canudos, em Novo Hamburgo. Ao todo, serão 200 protetores. Fique agora com as notícias do Vale do Paranhana. Oferecimento Clipe. Simplifique, é Clipe. Casa da Pizza. Rodizia La Carte, desde 2012. Cidades do Paranhana estão classificadas como risco baixo de contaminação. As cidades do Vale do Paranhana receberam bandeira amarela no novo modelo de distanciamento controlado do Estado, pois encontram-se com alta capacidade no sistema de saúde e baixa propagação da doença até o momento. Os níveis de restrições podem variar conforme a propagação da doença e a capacidade do sistema de saúde em cada uma das 20 regiões pré-determinadas. A auditoria na Prefeitura de Parobé identifica uma série de inconformidades. Ao lado do vice-prefeito e do procurador jurídico da Prefeitura, o prefeito do município, Diego da Upiva da Luz, listou uma série de inconformidades que encontrou logo após a assumir a administração. Em uma coletiva que durou pouco mais de 50 minutos, Picuxa elencou as principais fragilidades que a sua equipe e uma auditoria contratada encontraram na gestão da Prefeitura de Parobé. Ele iniciou a sua apresentação expondo inconformidades na parte da execução de obras da Prefeitura. Mencionou a UPA do bairro Integração, que ainda não está finalizada e que conta com alto investimento, porém não foi entregue. De acordo com o prefeito, foram encontradas diversas situações que precisam ser equacionadas. CFCs voltam a atender presencialmente. Após terem as atividades interrompidas em razão do coronavírus, os centros de formação de condutores de todo o Estado podem reabrir a partir de hoje. A retomada dos atendimentos deverá ser gradual, preferencialmente com agendamento prévio, evitando aglomerações de pessoas. E o Repercussão Notícias de hoje fica por aqui. Para ficar ligado e informado, acesse os nossos sites que aparecem aqui na sua tela. Nos vemos amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri